Há dois anos, seu Sebastião Batista dos Santos recebeu a nova identidade, feita pelo Instituto de Identificação do Paraná. A medida foi necessária porque os antigos documentos já estavam rasurados. Seu Sebastião era só alegria. Há cinco anos, seu Sebastião nos recebeu para a celebração dos 114 anos. Naquela época, ainda trabalhava. Da gaita companheira fazia brotar melodias e também do violão que toca ao contrário, com a mão esquerda. Naquela oportunidade já dava a receita da longevidade. O que eu vou contar para o senhor do meu segredo é o ajutório do nosso Pai do Céu. Nosso Pai é que manda, né? Muita fé, então. É, é uma fé mesmo, porque se não é ele, a gente não bebe mesmo, né? E o senhor se alimenta normalmente, come de tudo? Eu como, graças a Deus, você tem? Como? Eu tenho um dia, eu salio, graças a Deus, para tirar na mesa e comer uma comidinha meia-avô. A gente é mais longe. Seu Sebastião é natural de covó mangueirinha, mas ainda jovem se mudou para Barro Preto, o que mais tarde viria a ser Coronel Vivida, onde mora até hoje. E aí E aí E aí